E o influenciador digital Francisco Braga Neto, conhecido nas redes sociais como Bragueza, morreu na noite do último sábado, após se envolver em um acidente na cidade de Aparecida, no meu querido Alto Sertão Paraibano. O jovem de 21 anos colidia uma moto que pilotava contra um carro. Câmeras de segurança registraram o momento do impacto. O jovem foi socorrido, mas morreu horas depois no Hospital Regional de Sousa. Bragueza tinha mais de 70 mil seguidores e produzia conteúdos fazendo manobras em motocicletas. Que tragédia! Eu já vi, inclusive, alguns vídeos desse influenciador também nas redes sociais e eram manobras muito arriscadas, diga-se de passagem. Infelizmente, acabou perdendo a vida tão jovem, apenas 21 anos, quando realizava essas manobras, acabou batendo violentamente. Você está vendo imagens, inclusive, de um circuito de segurança, o momento em que o influenciador digital colide violentamente com esta moto. E ele gravava esses vídeos, pedia ali aos amigos para filmar. Olha nessa imagem, que impressionante. No Alto de uma Serra, você percebe que pela imagem do vídeo, não dá para ver, é uma curva. E ele vai ali utilizando só uma moto, um pneu, melhor dizendo, da moto. Uma manobra arriscadíssima. Se vê um caminhão, um carro que não consegue frear, é um acidente trágico na certa, não tem para onde escapar. E ele realizava já essas manobras, filmava, todo orgulhoso, postava nas redes sociais, divulgava. Era, inclusive, mobilizado pelos seus seguidores, mais de 70 mil seguidores que acompanhavam, que elogiavam esse ato desse influenciador digital. Olha aí o momento do acidente. Ele bate, o carro ainda tenta desviar, tenta ali entrar à esquerda, mas não tem como. E o influenciador digital acaba batendo violentamente na frente. Ele, como eu disse, morreu. O motorista desse carro, ao que você sabe, sofreu apenas ferimentos leves e passa bem.